Você deve estar se perguntando, o que diabos a Jennie do Blackpink tem a ver com o Squirt Game? É por isso que nesse vídeo a gente vai falar sobre uma das sensações do momento. Qual a relação da Jennie com os atores da série, porque a Jennie foi incluída nos créditos de Squirt Game, se ela nem aparece e se tem alguma possibilidade de termos a Jennie em uma segunda temporada de Squirt Game. Para receber mais vídeos desse tipo, é só se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram, arroba leandrinho com um X no lugar do A. É isso e vamos ao vídeo. Você deve estar se perguntando o que a Jennie tem a ver com a nova série da Netflix que está conquistando o mundo. Eu também me perguntei assim que eu vi o Twitter inteiro pedindo a Jennie na segunda temporada da série, se é que vai ter segunda temporada. Eu fiquei confuso, mas eu acabei entendendo a euforia dos fãs. Para quem não sabe, nunca ouviu falar ou nunca assistiu, Squid Game ou Round 6 no Brasil é a mais nova série da Netflix e conta a história de várias pessoas dentro de um reality show de sobrevivência fictício, com várias provas malucas e doidas que os participantes precisam completar e tem que sobreviver a essas provas. No fim do jogo, os vencedores ganham um prêmio em dinheiro. Esse reality fictício seleciona as pessoas mais endividadas e desesperadas por dinheiro e coloca em um lugar para fazer uns desafios bem malucos. A série é produzida na Coreia do Sul e a maioria dos personagens são coreanos, então se você ainda não assistiu, vai lá assistir, eu tenho certeza que você vai gostar. Hashtag public. Brincadeira pessoal, mas a série está muito boa e sinistra, vale a pena assistir. Então, por ser uma série eletrizante e muito vicente, diversas pessoas têm comentado sobre a série recentemente e até a nossa Jenny do Blackpink tem mostrado um grande amor e que é uma grande fã da trama. Mas o que explica a ligação da Jenny com a série Squid Game? Primeiro ponto, a Jenny é uma amiga muito, muito próxima da atriz e modelo Ho-Yong, que interpreta o papel da queridíssima Sabian, a número 67, que abre aspas aqui, é a minha personagem favorita da série. A mulher é maravilhosa e a atuação dela é impecável. Jenny é muito amiga da Ho-Yong e a Ho-Yong já foi nos shows do Blackpink, inclusive ela já tirou fotos com a Jenny. A Jenny já havia enviado um coffee truck para ela lá em 2020, como forma de apoiar a amiga nas filmagens do drama Squid Game. A Jenny enviou um coffee truck e ainda deixou uma mensagem muito fofa para ela. Ela escreveu o seguinte, abre aspas, atores, equipe de produção, todos, por favor, cuide bem de Sabian, que é a personagem na qual Ho-Yong estava interpretando. Se você não sabe, mandar coffee truck é uma das melhores e maiores formas de demonstrar amor e apoio a alguém lá na Coreia, então eles fazem isso com muita frequência e é algo bem simbólico e eles acham isso muito lindo, sabe? É realmente para quem está se preparando para um momento grande na Coreia. A Jenny enviou esse coffee truck em julho de 2020, pessoal, quando nem havia data de lançamento para a série. Então, como uma boa amiga, Jenny começou a mostrar apoio a Ho-Yong e a Squid Game. No dia 3 de setembro, antes mesmo do lançamento da série, a Jenny usou o Instagram para promover Squid Game com a seguinte mensagem, abre aspas, estou realmente ansiosa por isso, fã número 1 da Sabian, fecha aspas. Em outras palavras, Jenny começou a promover a série e a apoiar ainda mais a amiga dela. A Jenny também curtiu e comentou a publicação da amiga sobre a estreia de Squid Game lá no dia do lançamento que a Ho-Yong postou no Instagram e se você acha que foi só isso, o ator Lee Seung-jae, que interpreta o papel do Hee-hun, falou sobre a Jenny e disse que ela apoiou todo mundo, que a Jenny havia visitado o set de filmagem de Squid Game com um caminhão de café para... Ele disse também que quando viu a Jenny lá nos bastidores, ficou surpresa. Ele falou, uau, então essa é a Jenny do Blackpink. Ele também escolheu o documentário do Blackpink como conteúdo favorito dele na Netflix e que ele recomenda e quando ele assistiu o trailer, ele pensou. Então este é o Blackpink, que se tornou o Girl Group número 1 do mundo devido ao seu trabalho duro. E desde então, ele se tornou um grande fã da Jenny. Então, para vocês verem que a conexão da Jenny é tão grande com essa série, todo mundo do elenco gosta muito da Jenny e aprecia muito o trabalho dela. No dia 25, a Jenny compartilhou lá no Instagram os mimos que ela havia recebido do cast Squid Game. Ela recebeu duas caixas enormes e dentro dessas caixas, depois a Jenny revelou que tinha o uniforme verde com o símbolo da série. Esse uniforme bem marcante que cada um ali dos participantes do reality fictício ganha. E também tem uma boneca que quem já assistiu a série vai saber identificar, vai saber para que serve e vai saber o que essa boneca faz na série. Uma coisa bem sinistra e a boneca até canta e eu confesso que eu achei assustador. Enfim, é sobre isso, né pessoal? No dia 27, o mundo foi à loucura, porque a Ho-Yoon literalmente postou uma foto com a Jenny nos sets de gravação de Squid Game, alimentando ainda mais a imaginação dos blinks sobre ter a Jenny na série. Será que rola uma segunda temporada? Os fãs foram à loucura. Essa foto foi tirada no dia que a Jenny visitou os bastidores de Squid Game. Você pode perceber isso pela maquiagem da Ho-Yoon. Que fofas, né pessoal? E aí a conta da Netflix na Coreia acabou botando mais fogo no parquinho quando comentou. Abre aspas. Eu aprovo esta união. Aprovo muito. Fecha aspas. Netflix quer uma Jenny sim na segunda temporada de Squid Game. Tipo, pra ontem. Se é que vai ter uma continuação, né pessoal? E aí meus queridíssimos inscritos e não inscritos, o fandom do Blackpink inteiro começou a pedir pela participação da Jenny em Squid Game. Sério, muita gente começou a flodar lá no Twitter pedindo a Jenny na segunda temporada na continuação da série. Queremos a Jenny na segunda temporada. Tudo bem que a Jenny não é atriz, mas durante seu tempo treinando pra se tornar uma das membros do Blackpink, ela teve aula de atuação e pra quem já assistiu a série, sabe que uma cena com a Jenny em Squid Game é totalmente possível, não é algo que ela precise atuar pra ganhar um Oscar. Essa é realmente uma participação bem especial. Já que pela proposta e pela ideia da série, a Jenny poderia fazer uma rápida aparição só pra matar o desejo dos fãs e também eu acho que ela adoraria participar. Será que ela adoraria? Enfim, tenho certeza que todo o elenco também adoraria ver a Jenny, nem que seja em uma pequena parte, nem que o personagem dela desapareça depois de 10 segundos. Quem aí que é a Jenny na segunda temporada de Squid Game? Deixem aí nos comentários. Essa campanha nas redes sociais pedindo a Jenny em Squid Game foi seguida de muita fã-art, muita edição dos blinks, uma mais bonita e mais realista que a outra. Eu confesso que essas edits que vocês estão vendo aí, elas poderiam se tornar muito, muito reais, né pessoal? Lindas! E não foi só a Jenny que ganhou uma campanha para aparecer na segunda temporada da série, não. Rosette, Sui e Lisa também ganharam. Os blinks se emocionaram bastante e começaram a fazer as edits maravilhosas e bem realistas das meninas do Blackpink contra o tradicional uniforme verde da série. Eu achei bem interessante. Será que todo Blackpink poderia fazer uma participação na série? E falando em Blackpink, recentemente a Lisa confessou que já havia terminado de assistir Squid Game, ela falou que amou e quando ela foi perguntada qual membro ela escolheria para jogar com ela, para jogar ali com ela dentro de Squid Game, ela falou que não escolheria nenhuma porque ela sabe que somente uma pessoa vai ganhar. Tadinha gente! Acho que depois de tudo que eu falei, meio que ficou explicado para todo mundo por que a Jenny tem o seu nome nos agradecimentos e nos créditos de Squid Game. Isso tudo foi porque, pessoal, desde o início a Jenny vem apoiando essa série, vem apoiando o elenco e principalmente a sua melhor amiga, uma das suas amigas ali, que está fazendo parte e tem uma das personagens principais, pelo menos para mim, durante todo o desenrolar da série. Então a Jenny continua promovendo constantemente a série no Instagram dela. Provavelmente a Jenny nem deve estar recebendo nada da Netflix porque, crendo ou não, gente, a Jenny está promovendo no Instagram dela, ou seja, o Instagram dela é muito influente, tem muito engajamento e não é qualquer pessoa que sai postando aí nas redes sociais fazendo publi não, tá? A bicha é influente. Disso você não tem adultos. Então como forma de agradecer a Jenny, a equipe, o elenco, resolveu colocar o nome dela nos agradecimentos da série Squid Games. Se você achou que a única coisa que teríamos da Lisa em 2021 fosse a música Lalisa e Monet, que são duas músicas ótimas, se preparem, pois a Lisa está mais do que confirmada do novo single do DJ Snake, Ozuna e Megan Thee Stallion. E para saber mais sobre esse assunto e sobre esse lançamento, é só assistir o vídeo que está aparecendo aí na tela como recomendação. Vai lá que eu te conto tudo. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.